Por que o Estado do Ceará não pediu a compensação? Por que o Estado do Ceará não requereu ao governo federal, o governo anterior de Bolsonaro, essa compensação? Não cabe nenhum requerimento. Quem lê atentamente a Lei Complementar 194, no seu artigo 3º, vai ver que lá tem dizendo assim, a União deduzirá das dívidas que os Estados e Distrito Federal tenham sob guarda do Tesouro Nacional, aquelas dívidas com a União, independente de aditivo. Então, assim, no parágrafo 7º do mesmo artigo, fala que o ministro de Economia regulamentará essa lei. Essa regulamentação foi feita três meses depois, com a portaria do Tesouro Nacional, portaria 7889, de 2 de setembro de 2022, onde na própria portaria, a regulamentação que é feita, que a União fará essa dedução e será baseada no relatório do sexto bimestre de 2022, no caso. Ou seja, não existia... O relatório do sexto bimestre só é entregue no dia 30 de janeiro, até o dia 30 de janeiro de 2023. Então, não existia nenhum pedido, era autorregulado pela União. E nunca foi feito. A União nunca fez compensação para Estado nenhum. Não é à toa que muitos Estados, se não me engano, 11 Estados, entraram com o liminar solicitando essa compensação. O Estado do Ceará não fez o pedido judicial. Por quê? Porque a dívida pública do Estado do Ceará com o Tesouro Nacional, o serviço dela é em torno de 68 milhões de reais ano. A gente perdeu, no segundo semestre de 2022, 1,132 bilhão de reais. Então, não valia a pena você... Você não tinha como compensar. É importante esse esclarecimento, porque não existiu, do Estado do Ceará, nenhuma demora em solicitar a compensação. Tanto é que vocês estão vendo que está sendo feito acordo agora com o governo atual do presidente Lula. Então, vamos lá.